A par do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um momento de fé. Hoje, 6 de janeiro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 11. E a palavra diz, ao entrar na casa, os magos viram um menino com Maria, sua mãe, e, prostando-se, o adoraram. Amém e graças a Deus. Meditando neste lindo versículo. Sábios são os que reconhecem os sinais, lêem as Escrituras e percebem a ação de Deus. Sábios são os que saem de si, vão em busca e encontram o caminho. Os magos acreditaram em sua fé, souberam ler os sinais e seguiram seus corações. Nem Herodes conseguiu os impedir, nem a desesperança tocou seus corações. A longa viagem lhes foi recompensada. Sob a estrela encontram aquele que buscavam, o prometido, a consolidação da esperança. Os magos adoraram o Deus encarnado, mesmo sem o compreenderem. Sentiam em seus íntimos, reconheciam o divino. Seus presentes simbolizam a realeza e a divindade do menino, que diante deles se apresenta tão frágil e acolhedor. Deus que se coloca à mercê do humano, assume a humanidade e com ela toda a fragilidade e pequinência. Nós também somos filhos da promessa. Conhecemos as Escrituras, sabemos das escolhas que Deus fez e muitas vezes nos recusamos a ir ao seu encontro. Desprezamos os pequenos, marginalizados e necessitados, ao invés de vislumbrarmos em seus rostos o semblante divino. Deus escolhe ser pobre, simples, escolhe depender de nós. E nós, para defender nossos apegos, fazemos as vezes de Herodes, perseguimos, atacamos ou simplesmente ignoramos. O menino nasceu para todos nós. Deus se revela plenamente a cada um de nós. Saibamos ler os sinais, compreender seus gestos e assumir as escolhas de nosso Deus. Deus, Pai Celestial, Deus amoroso, misericordioso, Deus que nunca muda, se mantém íntegro, antes mesmo de qualquer entendimento nosso diante da palavra. Rejubila o nosso coração, Alegre-se todo o nosso ser. Nasceu para nós o menino. Deus se doa humanidade, porque a ama e a acolhe como sua. que possamos dar graças com nossas vidas, acolhendo cada pequeno desta terra, com a imagem do nosso Deus, que por nós se faz pequeno. meu Pai, neste exato momento, estamos aqui agradecendo pelo dia de hoje, pelas refeições, pela proteção de nossas vidas, de nossas famílias. Agradecemos o momento do deslocamento ao trabalho e agora, ao retorno para os lares, àqueles se dedicaram o dia para a manutenção da sua família. Não tem sido fácil. Os ataques no trabalho, na empresa, nos seus negócios. o inimigo vem mirando todas as áreas da sua vida, minando aos poucos. Mas você tem sido fiel, tem sido forte, porque tem colocado a sua esperança em Deus. Um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que nunca muda. Os ataques vêm sendo mirados contra você, sua família, sua saúde, seus negócios, sua renda, sua casa. Mas você não pode desistir. Assim como Jesus foi atacado quando esteve aqui na terra, ele resistiu. Ele deu seu rosto, ele foi humilhado. mas ele não guardou um águas. E você que está passando por este momento tão difícil, esvazia o seu coração. Se for necessário, se desapegar de algumas pessoas, se apegue. Mas não permita que elas se intrometam mais na sua vida, de opiniões erradas. Estamos apenas no sexto dia do ano que você tem feito para mudar a sua vida. Mantendo os velhos hábitos, as rotinas, as mesmas palavras, não consegue dar o passo inicial. Mas veja o exemplo dos magos. Eles foram em busca daquilo que de fato poderia não ter ocorrido, poderia ter sido impedidos. mas eles acreditaram, eles perseveraram. E você tem perseverado na sua vida? Você tem perseverado na busca daquilo que de fato é algo de Deus? Ou você apenas se acomodou com a mesmice? Não faça isso. Jesus não quer isso para a sua vida. Pelo contrário, Jesus quer que neste exato momento que nós estejamos se reunidos para agradecer. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ele é um Deus bondoso, misericordioso, amoroso. E neste exato momento Ele está adentrando os hospitais, visitando cada área da sua vida. Mesmo que você esteja na oncologia, na pediatria, na UTI, e CTI. Jesus não te abandona. Ele nunca abandona o barco. Ele está agora visitando a sua casa, onde há brigas, contenda, discórdia, choro, gemido, dor, sua fraqueza. em nome de Jesus se renda a Ele. Se renda a Deus, porque os planos de Deus não falham, pelo contrário, são certos e sempre traz o melhor para nós. Chegou o tempo da mudança, mude agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.